Oh, 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 uh, 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 oh, uh, 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 uh Só porque virou sua ex que tanto faz o que eu fiz Por ela era apaixonada e olha que não tem um medo Você não sabe o que é amor Quando o final se viu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Que alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós dão com o fio bonita, ela tem decoração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós dão com o fio bonita, ela tem decoração Só porque virou sua ex Que tanto faz tempo fiz Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós não golpinho bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós não golpinho bonito Ela também tem coração Obrigada.